Olha a atenção da imagem da operação, já chega a 10 o número de presos aqui em São Paulo, uma operação que você vai acompanhando isso logo no início da manhã, nós mostramos pra você aqui nas manhãs da Record, momento da saída deste casal, a polícia com armas pesadas em mãos, cumprindo mandatos de busca e apreensão micro-ondas, também foi aprendido pela polícia. E esse é o momento da chegada dos presos à delegacia da Polícia Civil aqui de São Paulo. Agora há pouco a gente trouxe a atualização, 6 presos, agora são 10 né Marcela? Sim, peruco, os agentes acabaram de me confirmar, são 10 presos até agora e eram 10 mandados de prisão, então todos eles já foram cumpridos, os policiais também acabaram de trazer esses dois carros, olha só, eles me confirmaram então que esses carros eram utilizados pelos traficantes para então realizarem o tráfico de drogas, esses dois veículos foram apreendidos na Santa Cecília, os policiais também chegaram agora com mais uma viatura trazendo mais materiais apreendidos e os últimos presos dessa operação. Entre esses materiais apreendidos estava um equipamento para embalar drogas e também outro equipamento cortante, eles também trouxeram drogas que foram apreendidas, cocaína, tudo isso foi levado agora aqui dentro da delegacia. Os policiais, enfim, estão trabalhando intensamente durante toda essa manhã, a gente acompanha desde as 6 horas da manhã, eles também apreenderam uma arma, viu Peruca? Tudo isso foi trazido aqui então, os policiais estão cumprindo esses mandados desde as 6 horas da manhã, nós acompanhamos o primeiro local onde eles foram, que era um condomínio de kitnets, aqui mesmo no centro da cidade de São Paulo, lá eles pegaram os primeiros dois presos e agora então já são 10 nessa operação, Peruca. Olha, todos os dias eu falo e você que me acompanha todos os dias aqui na Record TV, você sabe que a gente não mente, quando eu falo que aqui tem notícia em cima de notícia, informação em primeira mão, porque é verdade, estamos acompanhando desde as 6 da manhã, desde o início da operação e você que é o telespectador das manhãs da Record TV, você tem sempre a informação em primeira mão mesmo, mostrando o momento que a polícia saia para essa operação, o momento da prisão desse casal e agora a sequência da operação, totalizando 10 presos, drogas apreendidas, equipamentos também que estavam sendo usados para o tráfico de drogas aqui em São Paulo. Vem para mim, qualquer informação a mais a gente volta, interrompe e traz a Marcela novamente.